Bom dia, bom dia galera! Hoje quarta-feira, dia 2 de agosto, estamos começando o nosso terceiro dia do nosso corte de peso, do meu corte de peso, mas como vocês estão junto comigo aqui, estamos juntos. Rolou uma pergunta ali pra mim, Guilherme, você está comendo só essas refeições aqui? Galera, todas as refeições que eu estou fazendo, tudo que eu estou comendo, eu estou postando ali, eu não estou comendo nada além do que eu estou mostrando pra vocês, por isso o cansaço até agora de manhã, hoje eu acordei muito muito cansado, eu vou tomar um café com leite, hoje de manhã, adoçado aqui, eu não estava tomando café, eu estava indo fazer exercício de manhã, no caso segunda-feira fiz aeróbico em jejum, hoje eu ia fazer bike, mas estou muito cansado, esse é um dos efeitos colaterais assim da dieta, mas eu estou bem cansado, mas daqui a pouco eu vou acordando, vou me sentindo melhor, vou fazer alguma coisa e vocês vêm junto comigo, provavelmente eu acordo amanhã eu vou pra academia, beleza? Já, já, estou me animando, bora lá, vou regalar o zóio, aí que eu estou, agora acordei. Vou pra academia agora fazer a musculação, vocês vão junto comigo, eu vou tentar fazer uns takezinhos, galera mais uma vez, perguntaram quanto em giro de líquido, então eu giro no mínimo 5 a 6 litros por dia, aquela jarra de chá que eu mostrei pra vocês, que eu tomo de noite, eu tomo durante o dia, eu tomo duas jarras daquelas, são 2 litros e meio de água e tomo mais, sem contar o que eu reidrato durante o treino e pós treino, tá? Então, muito, muito líquido, é muito importante pra manter o teu metabolismo bem ativo, pra você manter o seu organismo limpo, então você ingere muita água, você transpira muito, aí você acaba urinando bastante também, então isso é muito interessante pra manter o teu corpo funcionando o tempo todo, beleza? Vamos pra academia fazer uma musculação, camaromba, só que não. Isso aí, então, quarta-feira de manhã, que eu esqueci de falar antes, vamos pra academia, vamos dar um rolé de motinho, vamos pra academia junto comigo lá, fazer uma musculaçãozinha, esse ideal eu vou fazer uns takezinhos mostrando o que eu vou estar fazendo, nada importante, nada muito significativo, vocês vão encontrar coisas muito, muito melhores, em torno de exercícios físicos, em torno de musculação e preparação física, em outros canais, mas é só pra vocês acompanharem o que eu vou estar fazendo nesse meu dia-a-dia de exercícios, agora eu vou dar um dia-a-dia, a academia fica próximo aqui da minha casa, a academia que eu faço a musculação fica, acho que uns dois quilômetros, talvez, é, dois quilômetrozinhos, e chegando lá a gente continua, dá sexuência aí. Chegamos aqui na academia, cheguei né, mas enfim, chegamos. Essa semana tá dando dias muito bonitos, dias de sol, bem colorado, tá bem quente, até vim sem casacozinho, vim de camisa sem manga aqui, pra dias bem bonitos. Então, bora lá na academia, fazer um treino de musculaçãozinha, se vier, faço uns takezinhos do que eu vou estar fazendo aí pra vocês. O equipamento não tá reconhecendo o meu digital aqui, e eu vou estar com a mensalidade atrasada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amiga dele, está mostrando o rabo ali. Beleza então, vambora? Falou, viadão, valeu, gurizada, até mais. Vamos nos juntos comigo lá Vamo pegar minha raia burro, mano. Partiu casa! Então galera, acabei de chegar aqui na minha humilde residência, vamos mudar a cor pra cá, a luz pra cá. Opa, melhor, melhorou, beleza. Então eu fiz um treininho de musculação lá que eu vou fazer pra vocês Sempre muito bem recepcionado aqui pelo meu animale, meu animale, a minha nenê, a nenê da beijo no pai. Não dá, ela não dá beijo no pai, dá beijo no pai, ela não dá beijo no pai. Esse aqui é o meu bichinho, olha a coisa mais querida. Gosta de um carinho a ela que só é ela, né? Sem vergonha. Então, eu vou pro meu almoço daqui uns minutinhos. Eu vou mostrar a mesma coisa que eu mostrei pra vocês nos outros dias. Provavelmente eu vou comer ovo e salada, salada verde à vontade, talvez algum tomate e alguns legumes. Mas, enfim, eu vou mostrar pra vocês de qualquer forma. Até tarde eu vou pro trem de boxe lá em Balneário Camboriú. E eu vou... Hoje o dia tá muito bonito, tá um solão. E eu tô mais disposto do que ontem. Ontem eu tava me sentindo mais cansado. Hoje eu tô um pouco mais disposto do que ontem. Acho que eu vou de bike pra Balneário Camboriú. Daí dá uns 20 quilômetros de gira, 20 quilômetros de volta. Mas eu registro com o aplicativo lá pra vocês poderem acompanhar. E vocês vão ver daí até uma estimativa de gasto calórico. Beleza? Bora! É, né, galera? Então, eu fui no Felipe hoje deixar o vídeo do almoço. E do treino que eu fiz pela manhã na academia. E fui levar pra fazer um protetor bucal novo. Mas acabou dando problema nos vídeos. Eu acabei não conseguindo passar o vídeo do almoço. Vocês vão tá vendo aí o vídeo de hoje. A gente teve um probleminha lá fora, lá. Não consegui postar o vídeo do meu almoço. E nem do meu treino da tarde, tá? Mas os detalhes virem aí normal. E fiz sauna. Fiz uma sauninha só pra... Pra dar uma desgastada a mais. Agora eu tô caminhando aqui que eu fui comprar a ração pra minha cachorra. Mas só tinha saco de 2 quilos. E... Preciso comprar pelo menos saco de 10 quilos pra ela. Eu vou no mercado agora buscar uma ração. E eu vou fazer daí o vídeo do meu lanche da tarde. Eu não comi nada da tarde de toda hoje. Pô, meu almoço foi... Muito bonito. Peguei, preparei o pratinho. Organizei lá. Botei os legumes. O ovo. A saladinha. Deixei baita da hora pra fazer o vídeo. E deu merda no vídeo. Que desgraça. Mas eu vou fazer. A janta vai ser simples, tá? Vai ser... O prato praticamente é o mesmo. Tá? Mas eu vou mostrar pra vocês ali. Vou comer as oleaginosas que eu como todos os dias ali. Vou mostrar pra vocês. As 15 gramas de castanha do caju, castanha do Pará. E amêndoas. Acho que hoje eu não vou comer amêndoas não. Só vou comer a castanha do caju, castanha do Pará. E agora aqui eu vou pegar a minha máquina Mistério. E vou lá no mercado comprar ração pro meu bebê. Bebê? Bebê vem cá. Vem pro vídeo. Vem pro vídeo. Ela vem pro pai. Ela vem pro pai. Meu Deus. Olha aqui, aparece no vídeo. Aparece lá. É, esse cachorro vai ser sucesso no YouTube. Esse cachorro vai ser sucesso no YouTube. E eu volto e mostro pra vocês. Beleza? Bora comigo. Vamos ver se dá pra ver meu rosto tão mais fino. Quem diz aí? Eu já emagreci bastante, tá, pessoal? Eu só não vou falar porque o dia de mostrar a pesagem é amanhã. Quinta-feira. Então, quinta-feira eu mostro pra vocês. No caso, vocês estão vendo os vídeos com um dia de atraso. Amanhã eu mostro o vídeo pra vocês da pesagem. Mas ela deu uma boa diferença na balança. Bora! Então, como eu falei pra vocês, eu tentei ir no mercado ali perto da minha casa. Um mini mercado. Fica uma quadra ali na minha casa. Né, esquina de casa, praticamente. Pra comprar ração pra minha cachorra. E... Não tinha. Só tinha saco pequeno de um quilo, dois quilos. Eu preciso comprar saco de pelo menos de dez quilos. E eu tô vindo aqui no mercado agora comprar. E eu tô com muita fome hoje. Na verdade, não sei se é fome ou é vontade de comer. Óbvio que é fome, mas... A grande parte é vontade de comer. Ali perto da minha casa, quando eu tava voltando do treino. Ah, tinha um cheiro muito, muito bom de hambúrguer. Tem uma hamburgueria muito boa perto da minha casa. Na verdade, é um food truck. Um food truck que faz o hambúrguer grelhado. E é muito, muito bom. Quem sabe na volta da dieta eu vou lá e mostro pra vocês. Faço um lanche de lá e faço o merchan dele. Se ele me der um hambúrguer free, então eu vou entrar aqui no mercado agora. E vou comprar ração pro meu Bix. Bom, galera, cheguei aqui no supermercado. E eles têm um buffet de sushi. E, pô, eu tô com uma fome absurda aqui. E eu acabei não resistindo, acabei de me aqui servir alguma coisa. Mostrei pra vocês aqui o buffet dele. É bem gostoso. Quando eu divido os melhores temperos pra qualquer comida é a fome. Se tá com muita fome, tudo fica gostoso. Então, eu tirei aqui, eu peguei seis sashimi e dois sushis, só pra matar a vontade. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Como eu falei pra vocês, a fome é o melhor tempero. Tá muito gostoso. Tá bom. Pode dizer que foram alguns minutinhos de prazer comendo aqui. Então, foi pouco, mas foi bem bom. Agora eu vou ali comprar ração pro meu dog. É isso aí, galera. Estamos chegando ao final de mais um dia. É quarta-feira, dia dois. Agora são... acho que... não sei que horas são. Deixa eu ver se dá pra ver aqui no celular. Ah, ele não mostra enquanto tá gravando aqui. Então, eu tô encerrando o dia, treinei, eu não consegui mostrar o almoço pra vocês. Eu jantei aquilo lá que eu mostrei pra vocês agora no supermercado, acabei não resistindo. E comi seis sashimis e dois sushis. Bem leve, eu sei. Mas é que... como a gente acaba dando uma molhadinha ali no show e coisa, sal... Enfim, eu fugi do já um pouco da dieta, mas eu vou compensar no dia de manhã. Aquela jarra de chá verde, tá? Além de o diurético, um acelerador metabólico, um pouco termogênico, blá blá. Né? Aquele básico que a gente já sabe. Falei do... Quando eu terminar isso aqui, eu vou comer um hambúrguer. Do Brasa Burger, né? Aqui de Itajaí. Eu até vou mandar esse link pra eles pra ver se eles me dão esse hambúrguer. Então, sei lá, eu tô assumindo um novo compromisso aqui comigo de 10 quilos nos 14 dias. Mas com vocês eu ainda mantenho os 8 quilos nesses 14 dias. A galera que tá me perguntando quanta quantidade de líquidos que eu tomo durante o dia e o treino. Eu tomo, reidrato o tempo todo tomando água. Eu tomo muita, muita água, galera. É muito importante tomar água, tá? Hoje eu tomei duas jarras dessas de 2 litros e meio. Eu tomei uma logo de manhã, até um pouquinho depois do almoço, né? Fora o suco do almoço, fora a hidratação de treino. E mais uma agora que eu vou tomar até antes de dormir. Então dá uma mijadeira na hora de noite. Você vai 3, 4 vezes ao banheiro mijar e de manhã já acorda mijando. Mas, enfim, é muito bom. E amanhã, amanhã é quinta-feira. No caso, vocês vão estar vendo isso um dia de atraso. É o dia de a gente aferir na balança. Eu acho que já deu uma boa diferença. Eu, pelo menos, noto no meu rosto aqui na câmera. Não sei se é o ângulo ou o quê. Mas eu me sinto um pouco mais fininho já. Amanhã a gente vai ver quanto se abaixou na balança. Eu não quero dizer nada, mas estamos quase batendo os 8 quilos, hein? Não, os 8 acho que não. Mas, enfim, 5 quilos eu acredito que está perto, hein? Então, 3 dias para 4 dias, 5 quilos é mais de 1 quilo por dia, hein, gente? Então, fiquem por aí. Venham nos acompanhando. Obrigado a galera que está mandando palavras de incentivo ali, dando aquele apoio. Afinal, o dia está sendo postado num dia. Eu estou vendo e respondendo quem eu posso na hora, tá? Quem eu puder, eu vou responder aqui no vídeo. Amanhã, quinta-feira, no caso, vai rolar a nossa live oficial do canal, tá? Vou tentar fazer a live. Não prometo, mas eu vou tentar fazer a live. Já falhamos duas semanas nas lives. Beleza, galera? Por hoje é só. Eu vou terminar, vou tomar esse chá aqui. Vou tomar minha banheta. Vou assistir um pouco de televisão, um pouco de série. Eu estou me sentindo bem. Estou me sentindo super bem. Me senti um pouco cansado no meio da tarde. Agora estou me sentindo um pouco mais disposto. É que eu comi ali o sashimi. Então, é uma comida gostosa. Então, acaba fazendo bem para a cabeça. Não que vá ter tanto valor energético e dá tanta disposição. Mas faz bem para a cabeça. Então, você acaba ficando mais disposto e mais bem-humorado. Porque cortar, fazer dieta, mexe muito com o humor. Mexe muito com o psicológico. A gente fica muito azedo. Beleza, galera? Amanhã tem mais. Aguardo vocês acompanhando junto comigo esse corte de peso. Espero que vocês não façam igual. Mas sirva como incentivo para vocês que é possível. Não é difícil. Se eu conseguir perder 10 quilos em 14 dias, vocês com certeza podem estar perdendo um quilinho por semana sem passar trabalho. Beleza, galera? Vem comigo que é sucesso. Até amanhã.